A Minha Mente O Fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu A Minha Mente Mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente De engano todo mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O Fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Fui eu que meia língua com um beijo seu Fui eu que meia língua com um beijo seu 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 E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Eu não te ver Eu não te ver Eu não te ver Eu não te ver Vai Vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Oh, paixão! Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre É um bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho E tomei e foi no litrão Seu perca festival Se eu ver com problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Um pouquinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu ver o problema é meu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando um chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando um chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando um chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você afela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você afela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, feita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, feita em outra cama Só pra você ter certeza A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, feita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, feita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, feita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o gostosinho mais foda Que eu sou o gostosinho mais foda do planeta Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar Duas vezes meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar Antes de sair Era só terminar Que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar Antes de sair Era só terminar Que eu deixava sair Mente que nem sempre, sempre erra como nunca E aí Mente que nem sempre, sempre erra como nunca Só entrar Mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só entrar Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Minas Tela com o provedor de internet Mais top do Brasil É Minas O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dada com esse tempo que perdi Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar Que é uma sucessão do Natal Tá estourado Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido tempo Tá perdido tempo Diz que no momento Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dada com esse tempo que perdi Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil não consigo acreditar Mas quando você passar De mãos dada com esse tempo que perdi Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil não consigo acreditar Que a gente vai terminar Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Preço paciência escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o rosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Pena que tudo que você faz Você faz Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Sucesso Hugo e Guilherme Marilho Mendonça Vai As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Sucesso Sucesso José Otávio Itacílio da Correão Chama! As quatro da manhã As quatro da manhã Hora da recaída Passeei Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi E vi que tava acompanhada Beijando 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 outra boca É a primeira vez É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Te esqueci de vez E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é, mas é primária Alô, polícia Vem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Perde essa bandida Alô, polícia Vem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é, mas é primária Alô, polícia Vem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Vem dessa bandida Alô, polícia Vem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Vem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais antes Que Abe que eu repeats Não deixe minha vida iam uns meus 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 новés Que o seu p Ice Ou meu amor Eu quero justiça Que o meu amor Eu quero justiça